Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal SlomTube. Bom pessoal, nesse vídeo trago para vocês o gerenciador de armazenamento da Google. Esse aplicativo é incrível e já já vou estar mostrando ele para vocês. Ele vai gerenciar todo o seu armazenamento, quanto o armazenamento interno do seu celular, quanto o armazenamento do seu cartão SD. Com isso você vai poder checar o que está mais ocupando espaço aí no seu celular, aqueles arquivos desnecessários que você tem. E vai estar limpando e aumentando a memória do seu dispositivo. Olha só que legal! Antes de estar mostrando ele para vocês, eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aí abaixo do vídeo, que ajuda bastante na divulgação desse vídeo. É o que me fortalece a estar trazendo vídeos todos os dias para vocês. E se você é novo por aqui, é claro que eu já quero te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e estar ativando o sininho de notificações. Bom, chega de conversa, eu vou estar abrindo o app aqui na Play Store. E olha só a quantidade que ele já tem de download, gente. 10 milhões de download. É muita gente utilizando. Aí você fala para mim que o aplicativo desse é ruim, não tem nem lógica, né? De ser ruim. Olha só a quantidade de pessoas utilizando. E já tem aqui uma avaliação de 4,6. Vou estar mostrando aqui os comentários para vocês, para você ver que realmente o aplicativo é excelente. A maioria dos comentários com 5 estrelas e todo mundo falando muito bem do app. Vou estar abrindo aqui para mim estar mostrando para vocês. E é um aplicativo que até uma criança aí de 5 anos de idade consegue mexer. Olha só como ele é bem top, né? A interface do aplicativo. Aqui em cima ele já vai te mostrar o seu armazenamento. Tanto o armazenamento do seu dispositivo, quanto o armazenamento do seu cartão de memória. Aqui você vai poder acompanhar aí quanto que você tem ainda disponível e quanto que você está utilizando. E olha só que legal. Arrastando aqui para cima, ele já vai me mostrar aqui algumas mídias. As mídias do SnapTube, que é o aplicativo que eu tenho aqui. Se eu quiser limpar essas mídias, ele já vai me mostrar aqui o quanto que eu vou liberar no meu telefone. 109 megabytes. Arrastando mais um pouco para cima, eu tenho aqui as mídias do KineMaster, que é o meu editor. Então, se eu limpar, eu vou estar liberando 1,81 gigas. Olha só. Só nessa limpeza aqui, eu vou estar liberando tudo isso aqui no meu dispositivo. Aqui também temos as mídias do meu gravador de tela. Se eu liberar, já vai, se eu limpar aqui, já vai liberar para mim 2,99 gigabytes. Olha só que legal. E uma função bem top que esse aplicativo tem também, é que ele vai localizar os apps aí que você não usa, tá? Não usados. Que você baixa no seu celular e esquece ele para lá e ele fica ocupando armazenamento e também memória RAM, que acaba deixando o seu celular mais lento e esquentando. Então, aqui você pode estar clicando e estar desinstalando esses aplicativos. Aqui também a gente tem essa função bem legal, arquivos e apps temporários. São as sujeiras que aqueles aplicativos que você só baixa e desinstalar rapidamente, ele acaba ficando a pasta do aplicativo ali no seu armazenamento, muitas das vezes. Então, você pode estar limpando também, estar liberando um espaço legal aí no seu dispositivo, tá? Temos também aqui a transferência de download, né? Por download, que é a pasta de download. Se você quiser liberar aqui, vai mostrar o quanto que você vai liberar. Então, em todas as pastas aqui, ele vai mostrar aqui embaixo, tá gente? Olha só. Os meus arquivos grandes estão ocupando aqui no meu celular 5,07 gigas. Mas, cara, é muita coisa. Você clicando aqui, eu posso estar liberando, tá? Então, aqui também a gente tem essa última opção aqui, mover arquivos para o cartão SD. Ele também vai te dar essa opção. Você clicando aqui, você vai poder mover aí qualquer arquivo que você tenha aí para o seu cartão SD, beleza? Aqui embaixo temos essa opção aqui de arquivos. Aqui você consegue acessar todos os seus arquivos, download, arquivos recebidos, apps, imagens, vídeos, áudios, documentos, tá? E aqui embaixo temos também essa função top de linha, que ela permite você transferir arquivos sem internet. Sendo que o celular que você for transferir tenha também um aplicativo instalado. Esse aplicativo é top demais, vocês viram lá, que já tem a quantidade enorme de download. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o tipo de aplicativo que você não pode deixar faltar aí no seu smartphone. Ele vai te ajudar muito quando seu celular estiver muito cheio aí, estiver travando, esquentando muito. Você corre lá no app e faz uma limpeza que com certeza o seu celular vai voltar ao normal. Bom, pessoal, a dica foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando para vocês que o link do app está aqui na descrição do vídeo, tá? Para você estar baixando. Estou deixando também lá no nosso site. Eu vou estar deixando o único link aqui na descrição. Você vai ser encaminhado para o nosso site, onde lá você vai baixar o aplicativo, tá? O Files Go da Google, o gerenciador de armazenamento. E também eu vou estar deixando lá o vídeo. Estou deixando o link lá para você. Relógio usado. Você vai clicar nesse botão e vai estar assistindo o vídeo onde eu ensino você estar aplicando esses relógios aí bem legais na sua área de trabalho. Estou deixando também esse papel de parede. Esse é o Pape bem legal lá no site para você estar baixando. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho